Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana A e tô aqui com o dedinho, quase quebrei meu dedinho na escada ontem ali, tinha um buraco no corrimão da escada, eu não vi, enfim, mas o importante é que no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram na última postagem que tem aqui na aba de comunidade no canal, eu fiz uma postagem lá pedindo para vocês mandarem perguntas, sei lá, qualquer coisa que vocês quisessem saber, para eu responder em vídeo e é isso que vamos fazer aqui agora. A primeira é a seguinte, há quanto tempo tem o canal e como começou e como tá se sentindo com os dreads? Foram duas perguntas, né? Primeiramente, gente, um beijo para todos vocês que mandaram perguntas, muito obrigada, mas respondendo aqui, eu tenho essa conta aqui no YouTube desde 2013, tá? Tem quase 10 anos a existência da conta e eu acho que eu postei o primeiro vídeo no canal em 2014, 2014, é um vídeo que não existe mais, era um vídeo de um tutorial de... acho que o negócio chama Bottle Nebula, que você bota algodão e glitter e água colorida, fica muito bonito, fica parecendo uma galáxia. Eu tinha tanta vergonha, tava tão tímida que naquele vídeo não aparecia nada, não tinha minha voz, não tinha meu rosto, só apareciam as minhas mãos fazendo lá o negócio, mas esse vídeo não tem mais no canal, acho que eu deletei. E muitos dos vídeos, vamos dizer, da era antiga do canal, eu privei porque são coisas que não tem mais nada a ver com o que eu faço hoje em dia nos vídeos aqui, né? Durante muito tempo, o meu canal foi literário, eu gosto muito de ler, é uma coisa que eu faço até hoje, mas eu acabei mudando o conteúdo ao longo do tempo porque eu não leio tanto, assim, a ponto de ter um canal só sobre isso. Além do que, simplesmente, eu queria falar de outras coisas, além de livros, etc. Ainda tem vídeos dessa época aqui no canal, mas, assim, vergonha alheia. Eu não consigo assistir vídeo antigo meu. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu sempre tive muita dificuldade em conciliar o canal com outras coisas da vida real, principalmente quando eu estudava, trabalhava, já teve várias vezes que o canal ficou meses a fio sem nenhuma postagem porque eu não conseguia fazer tudo sozinha ao mesmo tempo, estando na faculdade e trabalhando, né? Mas, mesmo assim, é uma coisa que eu sempre volto a fazer, né? Mesmo quando eu paro por algum tempo. Eu acabei começando, tipo, gente, desculpa as oscilações de luz. Bom, teve uma época em que eu assistia muitos canais literários, eu gostava muito. Hoje em dia são poucos que eu ainda assisto, mas foi meio que inspirada por isso que eu acabei começando também, quis fazer também, né? E foi isso. Próxima pergunta. Você é uma pessoa independente e muito organizada. Obrigada, eu tento. Deus tá vendo que eu tento. Como você se organiza no dia a dia? Vim morar sozinha há pouco tempo e tá sendo difícil. Então, menina, isso aí é uma habilidade adquirida ao longo do tempo. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre morar sozinha e tal. Foi a primeira vez que eu saí da casa da minha mãe pra morar sozinha, pagar as minhas contas, pagar o meu aluguel. Quando a gente sai pela primeira vez da casa da família, realmente é um baque muito grande, porque no Brasil a gente meio que tem essa cultura de os pais ficarem fazendo muita coisa pela gente. Não sei se é com todo mundo, se é em todo lugar, mas tem... Assim, a nossa família, ela tenta facilitar a nossa vida, né? Mesmo que a gente tenha algumas responsabilidades dentro de casa, muita coisa a gente não faz. Aí, quando você vai morar sozinho, você é responsável por tudo. Você tem que organizar tudo, né? Vários setores ali. Você tem que se certificar de que tem comida, de que tem comida pronta, de que tem comida no armário pra cozinhar, de que tem gás, de que as contas estão pagas pra nada ser cortado, de que... Enfim, você tem que se certificar que tem roupa limpa, que dia que você vai lavar roupa e dobrar e guardar e lavar louça, enfim, são muitas coisas fora ter que sair pra trabalhar e ganhar o seu dinheirinho. Então, são muitas coisas pra fazer. Eu tenho também aqui no canal um vídeo sobre organização, sobre aplicativos de organização, os meus preferidos, que me ajudam. Mas uma coisa que eu fiz também lá em meados de 2017, 18, 19... Era um bullet journal. Cheguei a fazer vídeos sobre na época, não sei se ainda estão publicados, mas o bullet journal é uma agenda personalizada. Você compra um caderno em branco e você faz a sua agenda ali, da forma que você quiser. Era uma coisa tanto terapêutica, que é muito legal você fazer ali, você tirar um tempo, sentar e escrever e desenhar, enfim. E também pra organização era muito bom. Que, inclusive, é uma coisa que eu tenho sentido falta. Tô pensando em voltar a fazer um bullet journal. Então, como eu me organizo no dia a dia? Eu uso um aplicativo chamado Grid Diary, que é ali que eu faço, tipo, listinhas do que eu preciso fazer cada dia. Eu uso também aplicativo de calendário, eu uso um bloco de notas, mas aí eu tenho pensado em, tipo, juntar tudo isso, todos esses vários aplicativos que eu uso pra me organizar, em um lugar apenas, um caderno físico, né? Voltar a fazer um bullet journal. Tô considerando muito isso, sentindo falta. Eu parei de fazer porque acabava que tomava muito tempo, enfim. Mas, de repente, fazer algo mais minimalista, mais objetivo, enfim. Não se desespere, Juliana, a menina que mandou a pergunta, porque com o tempo você vai pegando o jeito, você vai entrando no ritmo. Você vai conseguir se encontrar e se organizar aí no seu dia a dia, sua nova rotina de mulher independente. Eu acho que eu não respondi como que eu estou me sentindo com os dreads, né? Que foi da primeira pergunta. Tô me sentindo muito bem. É verdade que o frizz é uma desgraça, e pelo que eu ouvi falar, é uma fase que dura meses no cabelo, não adianta. Vai ficar arrepiado sim, tá? Então, eu meio que tô conformada com o frizz, convivendo com ele. Mas eu acho um cabelo muito fácil de lidar, muito prático. Muito fácil mesmo. Recomendo. Leandro manda uma pergunta muito legal. Qual o importante evento histórico do passado você gostaria de ter estado presente? Eu não sei um evento histórico, mas um período histórico que eu gostaria muito de ter visto. era o Egito Antigo. Eu tenho uma fascinação pelo Egito Antigo. Uma coisa que eu não consigo explicar, tenho muita curiosidade. Tipo, como que eles viviam, como será que eram os monumentos na época do seu maior esplendor, né? Aquela coisa novinha, recém-feita. Devia ser um negócio de louco. Mas um evento histórico... Eu acho que eu gostaria de ter visto acontecer o momento em que as mulheres ganharam direito ao voto. Porque é uma coisa que hoje a gente tem aí de mão beijada, né? Um direito de toda pessoa. Mas no passado foi algo que teve que ter briga pra acontecer. Teve gente que morreu pra conquistar isso. Na verdade, grande parte dos direitos que nós temos hoje em dia, tipo, pessoas morreram pra garantir isso. Poder ter podido acompanhar toda essa evolução da libertação da mulher diante da sociedade teria sido muito maneiro. Mas eu não sou uma vampira, né? Eu não vivo mil anos, infelizmente. Não pude acompanhar a trajetória. Próxima pergunta. Qual país você gostaria de visitar pela primeira vez? E dos países que você já visitou, qual você mais gostou, barra, se identificou? Qual país eu gostaria de visitar pela primeira vez? Eu gostaria muito de visitar o Egito. Tudo bom? Eu acho que deve ser muito maneiro fazer isso. Eu já visitei pelo Google Mapas. Usei o Google Mapas com óculos de realidade virtual. Foi muito legal visitar o Egito desse jeito, mas visitar pessoalmente deve ser melhor ainda. Eu gostaria também de visitar uns lugares na Ásia. Deve ser muito diferente. Sabe? Umas comidas com pimenta, sei lá. Tailândia. E dos países que eu já visitei, qual eu mais gostei? Olha, eu gosto muito da Bélgica, sabe? É um país que na Europa ninguém dá nada pela Bélgica, tadinha. Mas eu gosto bastante, porque lá tudo é vegetariano, tudo é vegano. É muito legal. Eu me sentia muito tranquila, muito à vontade, porque eu não precisava me preocupar de saber nossa, será que tem uma opção vegetariana nesse menu? Porque os restaurantes eram vegetarianos ou veganos pra começo de conversa. Então eu gostei muito disso. Não é em todo o país que isso acontece, tá? Mesmo na Europa, muitas vezes é difícil você conseguir um pratinho vegetariano num menu. Então eu gostei muito da Bélgica. País da batata frita e da cerveja, né? Não precisa dizer mais nada. Próxima pergunta. Você já frequentou alguma igreja ou participou de algum evento religioso? Acredita em Deus? Fale um pouco sobre o que você acredita em relação à divindade ou religião. Bom, quando eu era criança, eu fazia catequese. Catequese eu acho que é um negócio da igreja católica, né? Minha mãe me botou pra fazer. E eu gostava muito, minha mãe me disse que eu gostava muito porque tinha um coral. E eu cantava no coral, aparentemente. Hã? Meu querido, eu sou cantora! Aí, aconteceu que acabaram com o coral. E com isso, se acabou meu interesse também. Eu não quis mais ir. E a minha mãe me tirou do catecismo. Eu não fiz primeira comunhão, sei lá o quê. Nada disso. Eu tava lá só interessada no coral. Tiraram o coral, acabou pra mim. Acabou. Cantando lá. Nem imagino o que será que cantava no coral da igreja. Religiosidade e espiritualidade é um lado da minha vida que eu, até o momento, não dei a devida atenção. É uma coisa que eu não trabalhei. Eu não tenho religião, eu não sigo uma religião, um culto, sei lá o quê. Eu acredito muito em energias, em karma. Eu acho que eu me identificaria com, como é que se chama? O espiritismo. Mas eu ainda não parei pra sentar e refletir sobre a existência e os espíritos e espiritualidade. Eu ainda não parei pra trabalhar esse lado em mim. É uma coisa que eu não sei porquê. Eu nunca fui ligada à religião ou à espiritualidade, de modo geral. É algo que eu preciso tirar um tempo, qualquer dia, pra me aprofundar. Já bebeu água hoje? Eu adorei essa pergunta. Dona Maria Dolores disse o seguinte. Oi, prazer em conhecer. O prazer é todo meu? Minha pergunta seria, você estuda sobre esoterismo? Eu amei. Eu não estudo sobre esoterismo. É uma pena. É uma pena. Eu acho muito interessante. Eu, como vocês sabem, eu sou uma jovem mística. Não tão jovem assim, porém mística sempre. E eu acho interessantíssimo. Eu gosto muito de astrologia. Tenho, inclusive, baralhos de tarô. Tenho quatro baralhos. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre tarô. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu leio pra mim, né? Faço leituras pra mim, pra amigas. Às vezes eu faço uma consulta. Uma consulta, sim. E leio pra outras pessoas, pra fora, vamos dizer. Acho interessantíssimo. Eu penso que tarô são espelhos da nossa alma. A gente se vê ali. A gente escuta aquelas coisas que a gente tá precisando, sabe? Sejam coisas boas, sejam puxão de orelha. Eu gosto muito do tarô. Ele é sempre certeiro, preciso. Vai direto ao ponto. Eu adoro. Eu adoro ler tarô. Pra outras pessoas, principalmente. Infelizmente, acaba que eu não tenho tanta oportunidade de ler. Não é muita gente que me procura pra isso. Mas eu gosto muito. Tenho um livro sobre tarô. É um livro de exercícios. Vou até pegar ele aqui. Eu aprendi a ler tarô na Holanda. Por incrível que pareça, menina. Você nunca imaginaria isso. Ai, onde foi que você aprendeu a ler tarô? Na Holanda. Tipo, do nada. Mas, enfim. Quando eu tava lá na Holanda, eu tive essa oportunidade, né? Porque eu tava à toa. Fiquei mudando de família toda hora. Enfim, né? A saga da Au Pair. E aí, eu comecei a aprender tarô. E eu encontrei um podcast muito bom. Acho que se chama Easy Tarot Lessons. De um cara chamado Dusty White. Ele tem um site também com um curso gratuito. Um curso muito bom. Eu gosto muito da metodologia. Do jeito que ele faz. As leituras, enfim. E ele tem esse livro. Nossa, vai estourar o branco aqui agora. The Easiest Way to Learn the Tarot Ever. Eu sou muito chata que eu fico lendo as coisas em inglês, né? Desculpa, gente. É o drama da gata poliglota. Bojenta. E aí, eu comprei esse livro dele. É um livro de exercícios. Tá vendo? Tem, sei lá, as linhas e tal pra você preencher. Pode ver que tá tudo em branco, né? Eu fiz o exercício 1 e 2 do livro. Olha que desgraça. Acho que eu vou terminar de fazer quando eu me aposentar. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que a gente não pode se dedicar inteiramente àquilo que a gente gosta. Mas tá aí, né? Eu acho muito interessante a astrologia e o tarot. Gostaria de aprender mais sobre isso. Mas eu acho que vai ficar pra minha aposentadoria. Porque no presente não está dando. Infelizmente, lamento e sofro por dentro. Porque eu gostaria de fazer só isso na minha vida. Vou, sei lá, vou sentar na praia com o meu livro de tarot aqui, meus baralhos e Deus me ajude. Ah, só que não. Inclusive, se alguém tiver pra recomendar algum... Sei lá, alguma fonte de aprendizados esotéricos, deixa nos comentários porque muito me interessa. Próxima pergunta. Como é a experiência de morar sozinho? É, quando a gente é novinho, a gente tem muito essa curiosidade, né? De morar sozinho. Hum, como será que é? E olha, eu posso te dizer que... É uma faca de dois gumes, né? Tipo assim, como tudo na vida. Nada é só ruim, nada é só bom. É muito bom você ser dono do seu nariz. Você sair a hora que você quiser. Você deixar a louça na pia pra lavar depois se você quiser. Você lava a sua roupa quando você quiser. Dobra quando você quiser. Da forma que você quiser. Não tem ninguém mandando em você. Você não tem que dar satisfação pra ninguém. Essa liberdade, assim, de você ser dono do seu nariz. Isso é muito bom. Isso não tem preço. É uma paz que nada paga. Mas por outro lado, tipo assim, o seu dinheiro fica comprometido, né? Eu, na minha cidade natal, né? Valença, Rio de Janeiro, sou de lá. Eu ganhava, na época, uns 1.200 reais, às vezes menos, dando aula de inglês. E, tipo assim, eu pagava o aluguel, fazia a compra do mês, pagava umas continhas, acabou o dinheiro. E olha que outro dia eu tava comentando sobre isso com uma amiga de São Paulo. Ela falou... Você conseguia morar sozinho? Você conseguia pagar um aluguel com 1.200 reais? Morar sozinho não é fácil pela questão financeira. Principalmente dependendo da cidade que você tá. Eu acho que quanto maior a cidade, mais cara ela é. Era pra ser o contrário, né? Morar sozinho era pra ser uma coisa acessível, incentivada, fácil de fazer. Mas é muito pelo contrário. Eu acho que é uma experiência muito válida. Muito importante, muito essencial. Porque antes da gente morar com uma outra pessoa, a gente... Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência de morar sozinho, sabe? Pra ser um adulto completo, saber cozinhar, saber limpar uma casa, saber se organizar, saber se virar sozinho. Acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter. Bruna, querida, perguntou... Olá, amiga! Como você está se sentindo prestes a completar 30 anos? A Bruna foi uma amiga que a internet me trouxe. A gente se conheceu por causa do meu canal e hoje a gente é amiga. Nós somos amigas íntimas há anos já. Hoje que eu tô gravando é dia 31 de maio. Meu aniversário é amanhã e quando o vídeo for ao ar eu já vou estar com 30 anos. Como eu tô me sentindo? Tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem, eu já me sinto com 30 anos. Como eu falei no vídeo, né? Sobre fazer 30 anos e tal. Eu não tô em crise nem nada, eu tô de boa. Eu só gostaria de estar com um pouco mais de dinheiro. Isso aí eu gostaria, sabe? Queria que o espírito do Me Poupe entrasse na minha vida e fizesse uma reforma financeira. Brincadeiras à parte, eu tô bem. Mas realmente eu queria ter mais dinheiro. Próxima pergunta. Como anda de minimalismo digital? Pensa em abrir algum outro canal de comunicação pra podermos trocar ideias? Tem alguma teórica ou algum teórico francófono que gostaria de ler? Meu Deus do céu, mil perguntas. Quantos idiomas gostaria de aprender? Você já pegou algum caso barra pesada? PS, adoraria praticar francês com você. E desculpa a curiosidade. Imagina, vamos lá. Vamos analisar cada pergunta aqui. Minimalismo digital vai muito bem. Recomendo super. Eu tô sem redes sociais há mais de um ano. E sinceramente, eu não sinto falta. Eu não sinto falta de verdade. É um tempo, assim, que eu acabo colocando em outras coisas. Eu acabo fazendo outras coisas da minha vida. Eu não fico mais preocupada em... Preocupada não, mas não tem mais aquela curiosidade, sei lá, necessidade de ver o que os outros estão fazendo. Eu tô mais focada na minha própria vida. E eu acho que só me trouxe benefício, sabe? Só me trouxe benefício. Recomendo para todos. Se eu penso em abrir algum outro canal de comunicação, né? Com os inscritos do canal. Segue mores deste surto que é o meu canalzinho. Olha, eu penso sim, sabe? Vou falar aqui pra vocês o que eu penso às vezes. Às vezes eu penso... Porque o YouTube tem aquele negócio de ser membro, né? Eu tenho essa possibilidade de fazer isso no canal. Eu só não ativei. Mas o que isso permite... Isso permite ter um local de comunicação com os inscritos, tipo assim, exclusivo pra quem é membro. Toda vez que eu vou postar um vídeo, enfim... Tudo que dá pro criador postar no YouTube, você pode postar apenas para membros. Então, às vezes eu penso muito em habilitar esse negócio do seja membro pra fazer conteúdo exclusivo para os membros, né? Fazer postagens exclusivas, stories, vídeos. De repente um podcast, né? Mas aí dependeria de pessoas interessadas em se tornar membro do canal. Às vezes eu penso também em fazer um canal no Telegram. Umas coisas assim. Mas eu penso muito em fazer esse tipo de... Como é que se chama? Tipo... Um padrinho, um apoia-se. Tem o Patreon também. Às vezes eu penso em fazer umas coisas assim, mas eu sempre acho que não é a hora certa. Que o público do canal ainda não tá bem estruturado e tal. Então eu não faço isso de verdade. Mas é algo que eu considero e eu gostaria de fazer até porque o meu canal é um projeto aí da minha vida que não se paga, né? Muito pelo contrário. Eu invisto muito nele de tempo, de esforço e tal. Mas eu gostaria que o canal me retornasse alguma coisa também, sabe? Financeiramente. Seria muito bom. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho esse canal há muitos anos. Seria ótimo que ele me rendesse alguma coisa de volta também, né? E assim, só os anúncios do YouTube... Cara, isso eu garanto pra vocês que não dá pra nada. Eu fico meses pra conseguir um pagamento, tá? Só quando você é um YouTuber muito grande, sabe? Esses que tem milhões de seguidores e milhões e milhares de visualizações por vídeo. Conseguem tirar um dinheiro decente de anúncios do YouTube. Mas fora isso... Não. Então eu penso muito em fazer um financiamento coletivo por fora, né? Que são coisas tipo padrinho e tal. Seja membro. Me diz aí nos comentários o que é que você acha. Você gostaria? Você seria membro do canal? Você apoiaria no padrinho ou algo assim? Deixa aí nos comentários. Se tem alguma teórica ou teórico francófano que eu gostaria de ler. Penso muito, é claro, na Simone de Beauvoir, que foi uma escritora que tocou muito em assuntos feministas. Tipo, não se pode falar de feminismo sem falar de Simone de Beauvoir. Ela escreveu livros muito importantes para o movimento feminista, como o Segundo Sexo, né? Tem mais o que? Memórias de uma Moça Bem Comportada, entre vários outros. Então é uma autora que eu penso muito em ler. Eu já tenho o e-book dela. Só ainda não parei para ler. Acho que não chegou o momento ainda. Estou procurando ler umas coisas mais levinhas em francês. Antes de chegar em livros mais complexos, mais densos e mais teóricos também, né? Estou lendo só ficção por enquanto. Quantos idiomas você gostaria de aprender? Olha, eu vou dar meu close aqui agora, né? Eu falo português, que é a minha língua materna. Falo inglês, falo francês. E eu gostaria de aprender pelo menos mais uma língua. Para poder dizer com convicção que eu sou poligota. Mas não sei se eu vou realmente fazer isso, né? Veremos. Vamos ver, Rabiã. Você já pegou algum caso barra pesada? Eu até perguntei para ela o que ela quis dizer com o caso barra pesada, né? Mas é porque eu fiz direito. E ela imaginou que eu já tivesse trabalhado na área jurídica. Entretanto, não. Eu me formei em 2020. E no meio de 2020, né? Que tipo, meio da pandemia, inclusive. E logo em seguida eu fui para a Holanda ser ao Perry. Então eu não fiz nada com a minha formação em direito. Inclusive até hoje. E nem pretendo. Na verdade, eu pretendo mudar de área, sabe? Eu tenho pensado em fazer letras. Alguma coisa voltada para idiomas mesmo. Porque eu já dei aula de inglês. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então eu penso em continuar isso. Às vezes me passa pela cabeça que... Quando eu comecei a fazer direito, eu já tinha uma profissão e eu não me dei conta. Que era ensinar inglês. Então talvez eu deveria continuar por esse caminho mesmo. Às vezes penso também em psicologia. Porque muitas vezes já me disseram que eu daria uma ótima psicóloga. Então talvez seja uma coisa a se considerar de fato. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas assim, eu tenho duas coisas para contar ligadas ao meu curso de direito, né? O tempo que eu fui estudante de direito. Eu vou começar por uma. Que é em relação a um colega de sala que eu tive. Que foi um caso barra pesada. Eu não lidei com isso pessoalmente. Mas foi uma coisa que eu vi ali perto de mim. Esse colega de sala que eu tinha... Vamos providenciar um nome para ele aqui. O Epaminondas. Epaminondas era um moreno, bonito, toda a vida, tá bom? Comigo ele sempre foi muito legal, muito gente boa, um querido. Mas menina, senta que lá vem a história. Se prepara, segura aí, porque vamos lá. Epaminondas era um menino, um homem, né? Que fazia aula na minha sala, era meu colega. E ele tinha um relacionamento com uma moça de um outro curso da universidade. Ela era da área da saúde. Eles tinham esse relacionamento amoroso. Eles tinham um filho, inclusive. Aí tá, né? Muito que bem. Durante o curso de direito eu tive que fazer estágio. Eu tinha que assistir a audiências também, né? Com juiz e tal. E num dado semestre eram audiências da vara de família. Que a gente tinha que ver, eu acho que, cinco audiências. Fazer um resumo, um relatório sobre a audiência. Aí tava eu lá, né? Esperando. Tava na sala lá, o juiz e tal. Aguardando as partes chegarem. Aí qual não foi a minha surpresa? Quando eu vi que as partes eram epaminondas e a moça que ele se relacionava, né? Pra tratar sobre pensão alimentícia. Eu fiquei meio assim, pô... Chato, né? Chatão. Mas me compus ali, me mantive, né? Fiquei quieta, vou fazer o quê? Qual não foi a minha surpresa ainda maior? Quando eu vi epaminondas completamente transformado dentro da audiência lá. Por causa de pensão alimentícia. Que ele não queria pagar a pensão alimentícia do filho dele. Porque a mulher dele ia sair com outros homens e não sei o quê. Eu fiquei passada de ver a transformação de epaminondas. Que sempre foi uma pessoa tão querida, sabe? Tão legal comigo e tal. Eu fiquei passada de ver. E ele não queria pagar e foi, olha, foi um barraco. Foi uma bacharia aquilo. Tanto que as coisas de direito de família tem que correr em segredo e justiça. Porque ela bacharia que você presencia que você fica bobo, você não acredita. Mas bem, isso foi só... Tá, passou, né? Fiz lá meu relatório. Passou-se o tempo. Menina, você acredita que o epaminondas... Vamos dar um nome aqui pra moça, né? Epaminondas e... Gretchen. Lucy, querida, é a Gretchen. Você acredita que a epaminondas invadiu a casa de Gretchen, que era ex dele? Esfaqueou a Gretchen. Tava em vias de se pendurar, se enforcar. A Gretchen quase morreu. A sorte é que teve alguém que entrou na casa. Não sei exatamente porquê. Encontrou a situação, ela lá esfaqueada. O cara quase se suicidando. E aí, menina? Olha, foi feio. Foi... É muito estranho você ficar sabendo desse tipo de história. Porque era uma pessoa que estudava comigo. Tava na sala todo dia comigo. Sendo uma pessoa querida, né? Fazendo piada, não sei o quê. De repente, você fica sabendo que a pessoa esfaqueou a ex-mulher. Porque não aceitava o término. Quase que acontece uma tragédia, né? Porque, graças a Deus, a mulher não morreu. Ela foi socorrida. Assim, ele foi quase que linchado. Convivendo com Epaminondas, eu nunca diria que ele faria uma coisa dessa. Esse foi um caso. Vou contar o outro. Vou contar o outro. O que aconteceu lá no lugar onde eu estudei também. Como eu já mencionei, eu sou de Valença, estado do Rio de Janeiro. Lá tem um centro de ensino superior, que é o Sesva FAA. Conhecido também como FAA. Eu estudei lá. Eu acho que eu já tinha me formado e ocorreu um caso que parou a cidade. Parou a cidade. Teve um cara que fez a ex-namorada de refém dentro de um carro, dentro da universidade. Eu acho que foi no estacionamento da universidade. Ele era PM, ele tinha uma arma. Fez a mulher de refém. Horas a fio. E ninguém podia entrar ou sair da universidade. A cidade inteira ficou nervosa. Meu Deus, a moça tá refém. Às vezes o cara dava tiro pra cima. Porque, novamente, não aceitava o término. A moça terminou com ele. Tava vivendo a vida dela. E o cara não aceitava. Fez ela de refém. A polícia foi lá. Ninguém fazia nada. Porque o cara era PM também, né? Aí não faz nada. Enfim, eu sei que não houve intervenção das autoridades. Pelo menos não de forma eficaz ou inteligente. E, por fim, a moça... O cara deu tiros na moça. Ela morreu. Deixando um filho pequeno. A cidade inteira ficou estarrecida. Foi uma coisa triste de verdade. Sabe? Acabou com o dia de todo mundo da cidade inteira. Ficou todo mundo lamentando. Todo mundo revoltado. Com a ação ou falta de ação da polícia. Eu acho que depois o cara nem foi penalizado. Eu acho que não aconteceu nada. Não sei que fim levou a história. Você que é de Valença também, por acaso, você sabe que fim levou? Deixa nos comentários aí. Eu sei que foi uma coisa muito triste. Que, enfim, nunca será esquecida. Foram... São aí duas pequenas anedotas, tá? Relacionadas à minha universidade e ao curso de Direito, né? O tempo que eu estudei e tal. Próxima pergunta. Com o cabelo endredado, o preconceito aumenta ou diminui? Então, menina. É uma boa pergunta. Eu ainda não sei te dizer isso. Porque, por enquanto, eu não tô vendo nada demais relacionado ao meu cabelo, não. Eu não sei se é porque ainda não tá exatamente na aparência de dreadlock. Eu não sei. Às vezes é por isso. Mas, até o momento, eu não tenho do que reclamar, tá? Não tô sentindo nenhum tipo de preconceito. Até aqui. Talvez isso ainda mude. Próxima pergunta. Do Henrique Legendas, um querido que está sempre presente nos vídeos do canal. Beijo pra você. Eu, como pardo, posso fazer a transição capilar e usar dreads? Olha, você pode fazer o que você quiser com o seu cabelo, tá? O que você quiser. Se você tem um cabelo crespo, ou até mesmo se não tem, né? Você é livre pra fazer o que você quiser com o seu cabelo, sabe? Se ele for cacheado. Faz a transição. Deixa o seu cabelo bonitão crescer. Mete dread. Faz o que você quiser. Os outros que lutem. Próxima pergunta. Quais são seus hobbies favoritos? Então, eu como uma boa geminiana, eu não consigo ter um hobby só. É aquela coisa de você querer fazer tudo ao mesmo tempo e ter mil interesses. Esse é o fardo do geminiano, que eu também carrego. Como eu já falei aqui nesse vídeo, né? Mais cedo. Eu gosto muito de ler. Tenho meu e-reader aqui. Sempre recomendo o Kobo, tá bom? O Kobo é melhor que o Kindle. O último livro que eu li foi o Bonjour Tristesse, da Françoise Sagan. Não sei como falar. Mas agora eu tô lendo Matilda, que é aquele filme icônico da Sessão da Tarde. Inclusive foi recomendação da Bruna. Ela falou muito desse livro, falou que é muito legal. E realmente, eu tô no comecinho ainda, eu tô adorando a escrita. É muito bem escrito. E a Matilda é do Balacobaco, viu? Esse é um hobby, essa é uma coisa que eu faço todo dia. Eu tiro ali, pelo menos, meia horinha do meu dia pra ler. Gosto muito. Tem o tarot também, né? Que eu falei anteriormente. É uma coisa, né? Eu vou mostrar um pouquinho meus baralhos que eu tenho. Tem esse aqui, ó. O Tattoo Tarot. Que tem ilustrações lindas, esse baralho. Infelizmente, é um baralho que eu não uso muito, porque ele segue um sistema em que as cartas não são todas ilustradas. Tipo assim, por exemplo, os arcanos maiores, eles são ilustrados. Tipo, esse aqui é a força. Olha que ilustração legal. Já os outros, tipo, esse é o sete de espadas, só tem as espadas, sete espadas mesmo, né? Não tem uma ilustração acompanhando esse arcano menor. E aí, eu acho um pouco mais difícil de ler. Você tem que estar muito craque mesmo no tarot pra você conseguir só bater o olho numa ilustração assim, mais abstrata, né? E fazer a associação certinho. O verso das cartas é assim. É um papel muito bom. Embaralhar esse baralho é uma delícia. Olha esse as de ouros com pavão. Ah, esse baralho é tudo. Tudo pra mim. Os enamorados. É um estilo de tatuagem old school, né? Eu gosto muito desse baralho. A rainha de espadas, poderosa, braba. Outro baralho que eu tenho, foi o primeiro baralho que eu tive, é o OK Tarot, que tem uma proposta de ser uma coisa minimalista e tal. Eu gosto muito desse baralho também. Ele é todo rosinha. Olha, só de abrir essa caixinha me traz memória, sabe? Me traz uma nostalgia da Holanda, o tempo que eu passava lá, tentando aprender o Tarot. E esse baralho, ele é super simplista. No sentido de que, tipo, olha o verso das cartas. É apenas um rosinha, né? E as ilustrações, tipo assim, parece que fui eu que fiz. Morte. Justiça. Esse aqui é o 4 de Paus. Também segue o mesmo modelo do outro baralho que eu tava mostrando. Eremita. Enfim, eu posso ficar aqui mostrando o baralho inteiro. Eu gosto muito desse baralho. Meu primeiro baralho de Tarot, né? Muito especial pra mim. O primeiro baralho de Tarot que eu comprei pra estudar mesmo foi esse aqui. O Radiant Wise Spirit Tarot. Ele tem as ilustrações do baralho original. O baralho original que popularizou o Tarot foi publicado, acho que em 1910, mais ou menos. Ilustrado pela Pamela Coleman Smith. Acho que era esse o nome dela. Só que muitas vezes as pessoas não gostam muito desse baralho porque as ilustrações são muito mal pintadas, sabe? Evidentemente, se deve ao fato de que naquela época a tecnologia era outra e tal, né? Então, tipo, a gente tenta relevar. Vem com um livrinho. Geralmente um baralho de Tarot vem com um livrinho, assim, uma revistinha. Eu mesma não quis comprar um baralho do original mesmo com as cores como era na época. Porque as cores são muito feias, então... Então eu comprei esse que as cores foram refeitas, né? Ele foi repintado. Mas essas cores eu acho que fazem mais sentido do que as cores originais. A única coisa que perde é que não tá escrito aqui pela própria mão da Pamela, né? O nome da carta tá com uma fonte aleatória. Mas, tipo assim, no baralho original essa mão é branca, tá ligado? Tipo, não coloriu a mão. E o meu outro baralho que eu uso frequentemente é o Tarot da Bruxa Moderna. Eu gosto muito desse baralho. Ele é lindíssimo. Ele é uma releitura do baralho clássico. É feito por uma moça, né? E... Ah, esse baralho vem com um livrinho em capa dura. Eu amo esse baralho. É um trabalho, sabe? É um trabalho lindíssimo. Feito aqui. Eu gosto demais. É muito bem elaborado. Geralmente, os baralhos que eu uso, eu deixo eles enroladinhos em bandanas, assim. Deixo uns cristais junto, ó. Tem uma ametista também aqui. E esse é o baralho, né? Originalmente ele é branco, mas eu pintei com canetinha. Veja só. Esse baralho traz representações de pessoas negras. Essa é uma das minhas cartas preferidas, porque tem uma pessoa com vitíligo aqui. Tem pessoas com todos os tipos e tamanhos de corpos, cores de pele, cores de cabelo. Aqui uma menina de cabelo azul. Eu gosto muito, muito, muito desse baralho. E o legal de ter baralhos diferentes é que cada artista traz uma leitura particular e pessoal do que a carta significa pra ele. Então você acaba tendo diferentes interpretações baseado na ilustração que você tá vendo, né? Gosto muito de tarot. Acho muito interessante. Gostaria de poder dedicar mais tempo a isso. Uma outra coisa que eu gosto também é a aquarela. Esse Rei Leão aqui é o que fiz, é o que pintei com aquarela. Deixa eu até... O quadro deve estar sujo, gente. Mas veja só. Fui o que fiz isso aqui. Ficou uma gracinha, né? Também esse aqui, ó. Fui o que pintei. Aqui tem um outro também que eu fiz, ó. Mais outros que eu pintei. Gosto muito de aquarela. Acho muito delicado, bonito. Próxima pergunta, que daqui a pouco eu tenho que sair, ó. O tempo tá passando. Ah, deixa eu botar minhas... Meu negocinho de volta aqui. Parece que fica faltando alguma coisa ali quando eu tiro. Se arrepende de ter desistido do Au Pair na Holanda? Tô aqui há dois meses ainda e minha saúde mental já tá no lixo. Não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor coisa que eu fiz. O meu Au Pair na Holanda foi extremamente caótico. E eu escuto muitas pessoas falando a mesma coisa. Eu não fui a única que teve uma experiência muito ruim lá. Mas isso também não se resume à Holanda, sabe? O Au Pair é um programa muito difícil, que coloca a gente numa posição muito complicada. Saúde mental a gente não tem. Eu não me arrependo de ter saído do Au Pair na Holanda. Eu acho que foi uma experiência que teve coisas boas também. Eu conheci pessoas que eu gosto muito. Visitei lugares muito legais, muito bonitos. Museus que, tipo, eu adorei conhecer. Mas foi uma fase difícil. Foi uma fase difícil, muito estressante. E eu tô feliz de ter passado, sabe? Dessa fase ter passado. E eu guardei pro final do vídeo umas perguntas um pouco mais pessoais. Que elas meio que se complementam. Tem a Paloma que perguntou com o que eu tô trabalhando atualmente. E tem a Aurora Chocolate Gallery. Que me perguntou onde que eu moro. Bom, eu tenho me reservado muito na internet. Eu sou uma pessoa bastante discreta. Eu não gosto de ficar falando da minha vida pessoal. Mostrando a minha vida pessoal. Então, aconteceram muitas mudanças. Fora aqui da tela, vamos dizer. E eu saí da Holanda em agosto. Agosto, setembro do ano passado. Estão preparados? E eu vim pra França. Eu estou morando na França. Ainda sou au pair aqui. E aqui eu tô tendo uma experiência muito diferente. Muito diferente. Uma experiência muito melhor. Mas é isso. É isso, gente. Agradeço muito mais uma vez a todo mundo que mandou pergunta. A todo mundo que tá sempre presente aí no canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Se cuidem. Se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau.